A pandemia chegou e com ela muitos problemas de saúde e também de economia. Com isso, vários empresários precisaram se reinventar ou buscar alternativas para que o seu crescimento econômico financeiro pessoal não parasse e continuasse a desenvolver. Estamos recebendo aqui no estúdio do Tela 20 a Mara Leal, que é massoterapeuta, e o Edson Cesare, que é empresário. Eles vão nos explicar o que estão fazendo nesse momento de pandemia. Mara, como é que está a massagem hoje? Ela deu uma parada por conta da pandemia? Então, a gente sabe que nesse momento é um momento difícil, onde as pessoas não têm tido problema com relação a estar na rua, a fazer as coisas normais do dia a dia. Então, a massagem lá, eu ainda estou com o meu espaço lá na Don Guanela, mas nesse momento com poucos atendimentos. Então, duas semanas antes, eu tinha entrado num novo projeto de uma empresa, de marketing multinível. Então, nesse período, eu tive que me reinventar no mercado de trabalho, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Edson, então, e que me apresentou um projeto no qual que hoje tem mudado a minha vida e já tem ajudado muitas pessoas a mudar também sua situação financeira, ter visão de mercado de trabalho que antes eu não tinha trabalhando só na minha área, né? Que é o marketing multinível. E hoje, nós viemos trazendo esse negócio aqui para Capão da Canoa e também já em Santo Antônio da Patrulha, algumas outras cidades, onde algumas empresárias também estão entrando no negócio, né? Alguns para desenvolver o projeto assim como eu estou desenvolvendo, outros só para o uso de produtos, outros também para a venda e venda, né? Tu começou o projeto para utilizar os produtos lá na massoterapia e aí viu que ele tinha um potencial de alavancagem financeira e econômica maior, Mara? Sim, sim. No primeiro momento, quando eu entrei no projeto, foi para conciliar a linha de HND com os meus tratamentos estéticos, né? Então, depois, eu vi a visão de que eu não precisava só vender, eu podia também cadastrar pessoas para desenvolver o projeto, para terem os produtos também assim como eu tenho no meu espaço. Então, se abriu a oportunidade aí para donas de academia, porque a gente tem toda a linha de performance, donas de outras clínicas de emagrecimento, porque a gente tem toda a linha de HND, estéticas de salão de beleza, porque a gente tem toda a linha de maquiagem. Então, a empresa, ela vem com uma enorme linha de produtos, tem 600 produtos. Então, está sendo muito legal, muito bacana. Edson, o que que tu consegue enxergar, visualizar aí no meio desse contexto todo, como papel essencial da empresa hoje do marketing multinível? Então, um dos grandes fatores na economia mundial, e é muito simples, o sucesso do ser humano nunca está enquanto se ganha, está enquanto se economiza daquilo que ganha. Então, esse é um grande entendimento. Então, hoje, por exemplo, sim, no ramo do network, por exemplo, o nosso segmento, ele cresceu 130%, e mesmo em época de pandemia, deu uma alavancada muito grande, né? Então, se as pessoas entenderem a dinâmica de entrar em um projeto do network, uma empresa séria, consolidada, com produtos de, como é que se diz, de uso recorrente, que se usa todo dia, elas vão economizar aí de 1.800 a 2.000 por ano somente pelo fator delas estarem inseridas numa empresa, que se chama de consumo inteligente. Então, a economia mundial, ela gira em torno de tendências de mercado. Então, nós vivemos na maior tendência de mercado e ter a maior longevidade da história econômica mundial. Se você lê um livro, Negócio do Século XXI, está tudo ali muito claro e muito detalhado, né? Então, fazem seis anos e meio que eu trabalho nessa área, que eu trabalho no network marketing, né? Nesses seis anos e meio, eu construí algo que pessoas trabalhando uma vida toda não conseguiriam. Por quê? Justamente por trabalharmos em tendência de mercado. As pessoas que não conhecem o marketing multinível e muitas delas, né, acabam falando aí, não, dá certo, não consigo, isso na verdade não funciona. Então, o que realmente quebra essa objeção para fazer com que as pessoas entendam a capacidade econômica do negócio? O primeiro fator é a pessoa se dar a oportunidade de sentar com alguém profissional da área. Porque você há de concordar comigo que em todos os segmentos, inclusive no segmento de vocês, tem amadores e tem também profissionais. Então, a partir do momento que uma pessoa sentar com um profissional do network e ter a visão dessa pessoa, obviamente, com uma empresa séria, legal, o que que regulamenta o nosso segmento, o network? O que que regulamenta a venda direta no Brasil? É a ABVD, que é um órgão do governo, Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta. Então, o primeiro fator, vem a empresa que é associada a esse órgão, porque é um órgão competente, um órgão que fiscaliza, né? Então, isso é muito importante, é muito importante porque tu tá inserindo uma empresa séria, sólida. Então, senta com um profissional da área, estuda um projeto, entenda a dinâmica e é aquele ditado, né? Se você faz o que pessoas de sucesso fazem, o seu sucesso tá sendo moldado para isso. Agora, se você fizer o que pessoas não têm êxito fizer, automaticamente segue-se a contramão de direção. Então, o grande fator é sentar com alguém profissional e entender, na raiz, o que é esse negócio, que é um negócio do século, né? Como eu frisei, tem faculdades no Brasil já hoje que dão faculdade. Mara, quatro meses de trabalho aí dentro desse projeto de marketing multinível. Para a gente encerrar, assim, como é que tu tá enxergando nesses quatro meses, conseguiu se inserir nesse contexto que o Edson já passou para a gente? Tá conseguindo fazer com que isso seja uma oportunidade de negócio bem diferenciada para ti no teu segmento? Sim, sim. Hoje eu tenho uma visão de negócio, assim, consigo entender o quanto vai se expandir esse mercado de trabalho aqui, principalmente na nossa região do litoral, né? Porque hoje eu percebo que tem muitas pessoas precisando de uma oportunidade. Algumas como plano B, né? E outras sendo o plano A nesse momento, né? De crise e desemprego de muitas pessoas. Então, uma coisa que eu tenho já comigo que é o Network, eu conheço muitas pessoas, então, para mim, tá sendo um pouco mais fácil porque eu já tenho os contatos. Então, eu tenho conseguido colocar empresárias de academia, donas de estética, corretoras, né? Tem a Daniela da Oceana que entrou no negócio com nós, tem a Kika da Estética, tem a Martiela da Casa Pícola. Então, tem um segmento aí já de pessoas que estão fazendo o negócio e vendo o que dá resultado. Automaticamente, segue-se uma linha de que elas também vão cadastrar pessoas. O Edson, ele consegue dar esse suporte para todas nós desenvolver o negócio, não só para a Mara Leal, para qualquer pessoa que quiser entrar no projeto. Ela tem essa oportunidade. Então, vai ser uma coisa que vai alavancar, com certeza. E a gente vai ganhar o mundo. Quem quiser mais informações, chama como? Quem quiser mais informações, pode me chamar eu nas redes sociais e quem não segue o Edson, né? O Edson pode passar aí o contato dele e nas redes sociais também pode ser direcionado direto a ele também. Então, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui embaixo no GC para a gente, né? As informações da Mara e do Edson para que as pessoas que tiveram interesse aí, né? Em sair desse momento de crise possam entrar em contato ou até mesmo conhecer e saber como funciona de forma correta o marketing multinível. Então, eu vou pedir para as pessoas que tiveram interesse aí, né? Então, eu vou pedir para as pessoas que tiveram interesse aí, né?